Acho que a saúde em patrocínio é um grande ganho. A todos vocês que nos acompanham no Patrocínio Online, é um momento importantíssimo. Inaugurarmos esse posto avançado de coleta do Emominas, inaugurarmos aqui o Centro de Especialidades Médicas, a nossa policlínica. Enfim, mostra o carinho e a vontade que todos nós temos para com a saúde em patrocínio. O investimento da saúde em patrocínio nunca recebeu tantos investimentos como nós temos feito. Então, temos feito uma grande gestão. Parabéns aí a todo o nosso time, ao Luiz, enfim, ao secretário Elton Fernandes, que ajuda a construir tudo isso. E pode ter certeza, estamos todos imbuídos. Esse é um governo que marca a história e vai continuar marcando, porque nós temos muita convicção de que vamos continuar por aqui. Temos muito serviço, temos muito trabalho, Deus na frente, e nós aí atrás fazendo todas essas obras. Sim, com certeza, Luiz Jonas, muito obrigado pela presença do Patrocínio Online. Quero agradecer ao Alberto Sanarelli. Uma noite memorável, uma noite realmente de um sonho se tornando realidade. Hoje aqui nós temos a grata satisfação de entregar à comunidade o Centro de Especialidades Médicas, que é a antiga poluquímica, com mais de 19 consultórios, com sala de osteomia, com sala da pediatria, com sala do pezinho, e também dando uma dignidade aos nossos profissionais e com acolhimento ideal à nossa população. Lembrando que nós sempre planejamos o futuro. Nós estamos passando por uma transformação nos últimos anos na saúde, no município. Isso mostra que nós temos um planejamento, sabemos aonde estamos, aonde estamos e aonde queremos chegar. Em relação ao meu centro, o homocentro José Novasa é uma felicidade para nós, um sonho de décadas hoje tornando realidade o município. Nós acreditamos muito que com a coleta aqui em patrocínio, posteriormente à distribuição desse material, do sangue doado, nós vamos salvar muitas vidas. Isso é uma alegria para nós, uma satisfação, enquanto secretário municipal de saúde. Eu tenho a plena convicção que com esse arco, com esse gesto, nós conseguimos contribuir muito para salvar mais vidas aqui no nosso município. Assim, é um projeto para macro, micro e macro região. Nós temos aqui novas cidades que dependem de patrocínio. Nós somos referência na nossa macro região em 27 municípios. Então, nós acreditamos que é importante para mim. Essa aquisição, esse serviço, mais esse elemento de saúde no município de patrocínio. Exatamente. Gente, o Evolcentro é um sonho de muitos anos que nós estamos aqui na nossa cidade. A gente sabia que era um grande desestimo a doação de sangue, o fato da gente ter que ir para outra cidade, para Uberlândia, para a parte de Minas, que hoje a gente tem ela aqui para poder celebrar aqui a possibilidade da coleta de sangue. A gente sabe desse alcance. Inclusive, a gente veio com campanhas de estímulo a doação de coleta aqui na nossa cidade. Isso, com certeza, vai significar muito não só para a saúde, mas para as vidas com os profissionais que poderão ser salvos aqui com esse investimento. E a poli-clínica, da mesma forma, vai ter uma ampliação muito grande das especialidades médicas. E eu tenho orgulho de poder falar dos recursos que nós trouxemos no Curitica Salminha, do Rio Médio Estadual, como aparelho de anestesia, aparelho de hipnoscopia e aparelho de otocínio. Boa noite a todos os ouvintes do Patrocínio Online. Quero, neste momento, em nome da família do meu pai, José Novaes, saudoso Ratinho, fazer um agradecimento à administração municipal, da pessoa do prefeito, o senhor Deiró Moreira Marra, fazer um agradecimento à Câmara Municipal de Patrocínio, na pessoa do Leandro e a todos os vereadores, e, principalmente, fazer um agradecimento à comunidade, à sociedade de Patrocínio, por permitir essa homenagem ao meu pai, ao Ratinho. É uma homenagem, através de uma construção de uma obra importantíssima para a nossa cidade, uma obra de coleta de sangue. Essa obra, com certeza, vai proporcionar, salvar muitas vidas, vai proporcionar, nós temos uma grande revolução na medicina, aqui, com o tratamento de nossos entes queridos que estão adoentados. Então, o meu profundo agradecimento ao município de Patrocínio, à Câmara de Vereadores, à sociedade de Patrocínio, vai proporcionar a nossa família, a homenagem ao nosso saudoso pai, José Novaes. Muito obrigado. Boa noite. Hoje é um dia muito especial para nós, agente político do Leandro e Certifico de Patrocínio, também disse que são duas inagrações de extrema importância na nossa cidade. Eu digo a importância porque se trata da saúde do nosso clube patrocínio. tanto da inagração do emissão, quanto da inagração da coelho clínica também. E nós, do Legislativo, o importante é a parceria, é executiva nas inagrações e nos projetos que chegam a ter a nós, voltando para o nosso povo de Patrocínio. Então, fica aí a nossa disposição, dentro do Legislativo, de prestar um trabalho voltado para o nosso povo, com muita qualidade, com muita maestria. Novidade sempre vai aparecendo no decorrer do nosso trabalho. Mas, breve, nós vamos anunciar uma novidade que, até nesses dias, esteve rodando pela cidade, que a escola do Bairro Morada Nova não iria mais, que estaria sendo transferida para o Bairro Nacional de Radar. Isso é pura efeito de luz. A escola do Bairro Morada Nova vai ser construída. É assim, é a promissão desse parlamentar, daquela comunidade, e é a promissão da parceria com o nosso perfeito municipal. Bom, a princípio de tudo, nós levamos um projeto e houve uma união muito grande, uma união de todos, no qual esse projeto está sendo executado. Patrocínio ganha muito hoje, não só Patrocínio, mas com toda a região de Patrocínio. Hoje nós estamos vencendo mais uma batalha que é inaugurar, mas daqui a 30 dias começa todo um trabalho diferente, que é buscar cada um dos doadores. Esse trabalho será feito em Patrocínio, através de nós, mas logo logo vamos estar na região, como Serra do Salito, como Morão Adeu, Guimarães, Monte Carmelo, mas vamos estar. Antes o pessoal de Patrocínio saía daqui para ir do lá em Uberlândia, mas hoje nós vamos trazer o pessoal ao redor, não só os de Patrocínio, mas da região de Patrocínio, a vir doar aqui. Então essa é a nossa missão. Isso, agora aqui não vai precisar mais de Uberlândia, né? Nós temos o Emocentro ali na cidade, foi um grande ganho para nós e foi um sonho realizado. Eu aí, que sou doador de sangue há mais de 10 anos, fui várias, várias vezes para Uberlândia e agora não vai precisar mais, né?